Olá, combatentes do canal Tita Guerra. Conforme vocês podem ver, estou fora da nossa base, estou trabalhando no Rio hoje e amanhã, mas a gente continua sempre fazendo vídeos na medida do possível. O nosso assunto de hoje é o acordo, esse acordo proposto pela administração Trump entre israelense e palestino sem a participação dos palestinos. Há quem veja esse acordo como uma manobra eleitoreira do Netanyahu e uma manobra política do Donald Trump, cuja situação não é muito boa em virtude do processo de impeachment que ele está passando. Mas o fato é o seguinte, gente, tirando o círculo de assessores, as séclas aí, do Trump e do Netanyahu, muito pouca gente acredita na possibilidade de êxito desse acordo. Por quê? Em primeiro lugar, porque os palestinos não foram chamados à mesa de negociação. Então, acaba soando, não como um acordo, mas como uma imposição. Fica muito complicado em termos de mensagem, que isso seja entendido como um acordo. Já houve protestos na Turquia, houve protestos na Cisjordânia. Então, a população, o mundo árabe não está recebendo muito bem essa tentativa de acordo aí. Então, a ausência dos palestinos na mesa de negociação é uma coisa, já é um furo nessa canoa. O outro defeito, se pode dizer assim, é a falta de apoiadores, de sponsors. Um apoiador, um partícipe, um player importante do Oriente Médio é a Rússia. E a Rússia não foi chamada a mediar esse acordo. E a Rússia tem condições de fazer muita coisa ali no jogo do Oriente Médio, conforme ela já provou ultimamente na Síria. Rússia e Turquia são dois partícipes cada vez mais importantes nos assuntos que acontecem, nos assuntos pertinentes ao Oriente Médio. Talvez fosse interessante colocar a China nesse acordo em virtude da musculatura econômica que ela tem na região. ou a União Europeia, ou a Organização das Nações Unidas, a Liga Árabe, o que quer que fosse, para dar pelo menos um pouco mais de cor a esse acordo, de diversidade. Mas nenhum desses atores foi chamado. Então, o que acontece? Em virtude de todos esses fatores que eu elenquei aqui, fica muito difícil acreditar que isso possa prosperar. Mas, nós devemos lembrar o seguinte. O presidente Trump, ele é famoso pelas manobras disruptivas dele. Haja visto a vitória eleitoral dele, quando ele ganhou a eleição para presidente da República. Depois, esse ataque ao general Kassim Suleimani, que ele deixou o Irã nas cordas, porque o Irã não teve nenhuma reação eficaz contra esse ataque. Então, pode ser que ele consiga. Mas, muito pouca gente está acreditando nisso. Se for realmente um azarão, se houver alguma coisa, alguma decorrência positiva desse acordo, vai ser um azarão. A tendência é que seja um tratado, um acordo que já nasceu, não morto, mas escambaleante das pernas. Vamos conferir, em termos de oriente médico, aquilo que eu falo sempre para vocês. É muito complicado a gente fazer algum prognóstico. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria colocar para vocês o seguinte. Eu estou fazendo força para voltar na sexta-feira, porque eu já quero lançar para o Clube de Canais, a nossa série sobre a atuação do resbolar na América Latina. Então, eu quero ver se eu já começo a sexta. Se eu não conseguir começar na sexta, ela começa no sábado, no domingo, mas o fato é que essa semana estreia exclusivamente para o Clube de Canais a série sobre a atuação do resbolar aqui na América do Sul, América Latina. E outra coisa é o seguinte. A nossa live, provavelmente, eu não vou conseguir fazer no sábado de tarde. Por quê? Eu vou estar em um simpósio de inteligência. Simpósio deve acabar à tarde. Então, a gente joga essa live, que seria a live onde a gente vai mostrar a placa dos 100 mil inscritos. Lógico, debater assuntos militares, que é o foco do nosso canal. A gente deve acabar fazendo isso no domingo. Eu quero convidar o Albert e o Coronel Blasmo. Lembro a vocês o seguinte, pessoal. O Albert fez recentemente um trabalho muito bom sobre os mergulhadores de combate da Marinha Alemã. Está lá no Velho General. Vale a pena dar uma olhada. Outra coisa que eu preciso falar. Esses vídeos que a gente faz em viagem, muitas vezes, saem sem a descrição. Não tem problema. Quando eu chego na base, eu já atualizo tudo. E outra coisa importante também é que agora já existe o grupo do Telegram, do canal Arte da Guerra, que é coordenado pelo Wilton. Então, vamos nos inscrever. O Telegram deu o nome. Você já está ali. O Wilton toca muito bem essa faina. E é uma maneira daquele pessoal que vive reclamando, que não recebe notificações. A gente posta todos os vídeos no nosso Telegram. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.